Teoflotone abriu o ciclo de debates dos governos federal e estadual sobre o planejamento do SUS, Sistema Único de Saúde. Prefeitos de 60 cidades cobram mais investimentos no setor. Uma novidade foi apresentada para a população da região nordeste mineira. Um aplicativo que permite mais transparência no gasto de recursos destinados à saúde da população. Põe na tela aí! A Jornada Mineira da Saúde foi realizada no Centro de Convenções e Eventos em Teoflotone. O tema foi o financiamento e ferramentas de planejamento do SUS nos municípios do Nordeste Mineiro. Ricardo diz que a Constituição de 88 criou dispositivos de fiscalização de gastos municipais com saúde, mas não reajustou os repasses de verbas pelo Estado e União. Muitos países vêm aqui para conhecer esses SUS com todos os seus direitos, só que ele está escorado e a Constituição de 88 foi muito perversa nisso, em cima dos municípios. Os municípios estão custeando de forma muito acima do que a Constituição estabeleceu. 15% para a saúde que é obrigatório pelos municípios é insuficiente para cumprir as nossas obrigações. Nós estamos gastando 25% a 30% de todos os recursos que entram no município para fazer saúde pública. Participaram do encontro prefeitos de 60 municípios dos Vales Mocuri e Jequitinhonha. Gil Désio preside o consórcio intermunicipal de saúde em Teoflotone e atende a pacientes de 22 cidades do Vale do Mocuri. O administrador cobra mais recursos do Estado e União para cobrir o atendimento desta parcela da população. Os prefeitos têm reclamado para mim que aumentou muito a demanda em todos os segmentos, principalmente na primária, como a gente faz lá exames, consulta, raio-x, ultrassom, ressonância, tomografia. Enfim, a demanda aumentou muito após a Covid. E quando a demanda aumenta, nós precisamos de recursos. Então nós precisamos discutir isso, saber de onde que vem o recurso, principalmente se tratando de SUS, se o governo federal vai estar aportando recursos para a gente poder estar fazendo essa saúde pública, estar tentando melhorar a qualidade de vida do povo nesse sentido, principalmente da população mais carente, mais pobre e a que mais necessita. O governo federal lançou um programa de aceleração do crescimento PAC com investimento de 31 bilhões de reais na área da saúde, como por exemplo, atenção primária, telesaúde, rede de emergência sanitária. A Frente Mineira de Prefeitos decidiu realizar fóruns em todo o estado para discutir a aplicação desses recursos, principalmente começando por Teoflotone, do Nordeste Mineiro, onde é a região mais carente na aplicação desses recursos. Prefeito de Teoflotone, Daniel Batista Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, também preside a Frente Mineira de Prefeitos. A primeira etapa do evento em Teoflotone prevê soluções, a carência das prefeituras na área da saúde. Nós estamos no território importante, a integração dos atores aqui é importante e, consequentemente, a pauta principal aqui é grana para a saúde, a pauta principal aqui é dinheiro para a saúde, para a gente zerar as filas de cirurgia, para a gente zerar as filas das pessoas que necessitam de exames e muitas vezes não conseguem fazer, é para a gente conseguir fazer com que o sofrimento das pessoas do nosso vale possa diminuir. Diretor do Fundo Nacional de Saúde no governo federal, Darcio Guedes anunciou o aplicativo para ajudar prefeitos e até a população a fiscalizarem as verbas disponibilizadas ao setor em tempo real, pelo celular. A gente está lançando uma ferramenta, um aplicativo que se chama InvestiSuis Cidadão, onde todo cidadão pode verificar quais são os recursos que estão sendo disponibilizados para aquele seu município, como é que estão os projetos e, dessa forma, a gente, por meio da transparência, da comunicação, do diálogo, fazer com que as políticas públicas cheguem, de fato, a cada cidadão, que é o nosso papel enquanto gestores do SUS. O novo parque da saúde pretende ampliar a condição de prefeituras no custeio ao tratamento da população mineira, segundo Mar Flávia. Na área da saúde, o parque saúde, estão sendo disponibilizados 30,5 bilhões de reais na área da saúde para os diversos estados brasileiros para investimento com fortalecimento da atenção primária, secundária e alta complexidade e também da telesaúde e em outras áreas de urgência e emergência, como a expansão do SAMUZ para 97% de cobertura da população.